Música Música o um pedregor do Fernando a uma vez ou outra que ela vai te dar uma oportunidade e isso ai não chama você ta bem, vai empatar o meu meio o pedregor do Pedro eu morri no palá eu morri agora ta filmando né ele falou que gosta de filme eu não me direi que tinha isso o Jair eu bati no camarada que gosta de filme o meu jogo o Jair eu bati no camarada que gosta de filme o meu jogo o Jair o Jair o Jair o Jair o Jair